E essa burguesia cada vez tem menos necessidade de pensar a revolução brasileira, aliás é contra ela que ela atua, por isso que a burguesia não pode ser nacionalista e a revolução social tem que ser nacionalista, e o nacionalismo é uma força para a revolução social, eu vou discutir isso na última sessão, por que que o nacionalismo é decisivo, decisivo, e por que que todo socialista revolucionário, trodquista, marxista, luxemburguista, tem que ser nacionalista, não tem como, e que não vai renunciar a nada. Então essa transformação das classes sociais na América Latina, perderam isso, a burguesia não vai fazer, quem tem que fazer é o proletariado, as classes subalternas, as classes populares, ela que vai ter que fazer isso. Então nós não podemos mais depender, a CEPAL perdeu capacidade analítica, empobrecimento, faz parte do empobrecimento dos economistas, e esse empobrecimento da instituição, a incapacidade de pensar os problemas, tem íntima relação com o fato de que a burguesia está vivendo no melhor dos mundos possíveis, que é isso que está aqui. O Darcy Rebeiro dizia uma coisa muito boa, o Darcy com essa capacidade de perceber alguma coisa, dizia uma coisa extraordinária. O que que o Darcy dizia? Dizia que pra viver a burguesia aqui é uma maravilha, ele dizia o céu, o Darcy dizia duas coisas, se tem alguma coisa próximo do céu é o Senado, o Senado da República, aquilo é o céu. Porque imagina, o sujeito vai pra eleição a cada oito anos, por isso que a Revolução Brasileira tem que extinguir o Senado, tem que fazer um sistema unicameral, tal como tem em países como Venezuela, como Equador, como Bolívia. E não vão seguir imitando os Estados Unidos, que é um morrônico. Agora é claro que não vai haver uma reforma partidária ou política que vai extinguir isso, mas nós vamos ter que impor isso, você vem contra esse parlamento, eles vão ter que dizimar aquele covil de ladrões, canalhas e corruptos que é o Congresso Nacional, que é todo aquele que tem apreço pela democracia, tem que ter um ódio supremo de um Congresso Nacional, que é a violação completa todos os dias do que existe minimamente decente a respeito às leis, etc. Então, o Senado é isso. Agora outra coisa, a burguesia vive muito bem na América Latina. A burguesia vive maravilhosamente bem aqui. E por isso que ela pode, tornou a Cepal e a Utopia Cepalina obsoleta, não precisa mais. Entendeu? Os filhos da burguesia brasileira, da alta burguesia dos grandes, primeiro que não estudam, mas se precisar estudar eles mandam para as universidades de fora, estudam lá. Depois tem um segundo plano. Precisa uma elite aqui e eles mandam para as universidades públicas aqui. Essa velha senhora chamada USP, a Madre Superior é a USP, então manda para cá. Bom, manda para o sistema das federais, então isso já é uma segunda parte. E o resto dá ensino privado de quinta categoria para alfabetização. O Darcy Ribeiro dizia muito claro, a educação brasileira é uma calamidade. Tem um livrinho dele, a educação brasileira é uma calamidade. Logo que ele volta do exílio. E não deixou de ser uma calamidade. Agora, queria concluir com isso. O que que é? Quando a burguesia deixa de ter um projeto reformista, etc. O ensaiar, uma certa consciência aí, é a consciência possível que ela se defronta com a possibilidade de superar o subdesenvolvimento da dependência, mas quando ela se defronta com isso, ela já sente o hálito das classes subalternas e do socialismo e então ela recua e mantém uma contra-revolução preventiva de maneira permanente. Ponto. Por isso que aqui ou é ditadura ou, como diria Agustin Cueva, é uma democracia restringida o tempo inteiro. Essa é a norma. E por isso que é uma idiotice da pior qualidade esse negócio de que eu escuto às vezes no terreno de parlamentares mais honestos. não, nós vamos... Quando eu escuto isso, eu já congelo. O cara diz assim, não, eu vou atuar... Eu lembro que tinha uma candidata reitora nossa lá, que eu até botei nela. Ela diz assim, não, nós vamos atuar de maneira republicana. Eu disse, quase perdeu meu voto. Eu disse, não, eu não vou votar em ti. Porque o espírito republicano aqui é esse que está aí. A república é essa, não tem outra. A república é essa do Moro, a república é essa do Supremo, a república é essa daquele Congresso. A república é o Paulo Skaff. Entendeu? Esse bocó de quinta categoria, tem oitava, nem de quinta. Oitava é pouco ainda. Décima categoria, que sai aí falando da corrupção e está envolvido nas piores falcatruzes. É o presidente da Fiesp, da Federação dos Indústrios. É um sem indústria. O sujeito é um sem indústria. O João Pedro é autêntico e não tem terra, sem terra. Agora, o Paulo Skaff é um sem indústria. Caralho, que porra é essa? Como é que pode? Me explique. Se não, a lumpa é burguesia. Por que a Sepal está assim? Porque a Fiesp está assim. E não vem outro. Eu vi, concluo com isso. Eu... Olha o que que é. Dois casos. Um do Paraná, que eu vou dizer aqui em homenagem ao professor Maurício. O outro, digamos, é nacional, porque é de São Paulo. Aqui é mais ou menos como a literatura. O pessoal diz assim, ah, e o Zé Lins do Rego? Ah, isso aí faz literatura regional, porque é lá do Nordeste. Agora, qualquer cara escreveu um conto aqui, municipal. Não, isso aqui é nacional, que fez de São Paulo. Isso é uma coisinha ali do município, pô. Não tem nada a ver. A Folha é do Jornal Nacional, a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é do São Paulo, do município. Não tem nada a ver com o Jornal Nacional. Nem o Jornal Nacional é o Jornal Nacional. Mas vamos ao que interessa. O que é a burguesia? Por que a Cepal, então, fracassa historicamente pelo seguinte? Porque eu fui ler e buscar tudo o que eu consegui, internet, entrevistas e conversas sobre a família Skaff. E como o pai do Paulo Skaff era um sujeito que tinha indústria, indústria têxtil. E como veio os anos 80, ele dá uma entrevista longa, onde ele diz o seguinte. Nós estávamos indo bem, estava tudo certo, aí chegaram os chineses. É tudo coisa de comum, né? No fundo, é assim, os comunistas. Chegaram os chineses, quer dizer, chegaram os preços chineses. Fortalecido pelo Estado, chegou a herança de Mao Zedong. E claro, mas chegou o amigo dele, o Fernando Henrique Cardoso, do Plano Real. E o Plano Real arruinou centenas de industriais, pequenos negócios, grandes, etc. Linguidou. Começou a haver importação, entrar os produtos agrícolas. Pra quê? Porque a importação de produtos mais baratos limitava, ajudava no controle inflacionário. Como a inflação era o principal inimigo do homem, tudo se fazia para controlar a inflação. Inclusive, importar produtos na área têxtil, etc. O que ajudava a baixar os preços, com o detalhe de que arruinava a indústria têxtil nacional. Eu vi isso, por exemplo, lá na Hering, de Santa Catarina, que produzia um bem que eu consumia muito mais do que os textos, que era as taças de vinho. Então, a taça de vinho, aí eles começaram, faziam os cristais Hering. E os cristais Hering começaram a desaparecer porque chegaram os comunistas à China. E aí começou a quebrar tudo isso, tiveram que entregar isso e tal. Mas o que é interessante é que ele apoia essa política. Ele perde a fábrica e apoia a política. O outro exemplo era o chamado Zé do Banco. O Zé do Banco era o dono de um banco chamado Bambirinos. Senador da República pelo PTB. Vocês sabem que fazer um banco não é uma coisa fácil, trivial. Como dizia também o camarada Beto Brecht. O que é um assalto de banco com fundar um banco? Nada. Podia ser uma criminologia aí. Liberta todos os assaltantes de banco. Por quê? Porque tem que prender os que fundaram o banco. Então, eu vi uma coisa que também... Isso a gente vê no capital industrial, mas vem também no capital bancário. Veio o Plano Real. E o Plano Real chegou àquele rapaz da PUC de São Paulo, do Rio, do Gustavo Franco, o Gustavinho Franco. E chegaram com uma sede ao porte tremendo. Primeiro, todos aqueles que fizeram o Plano Real se transformaram de professores, uma grande parte deles, em banqueiros. Era um professorzinho assim, que nem mais dois. Entraram no Plano Real, começaram a fazer os bancos múltiplos e transformaram-se em banqueiros, gente com muito dinheiro hoje. Bom... Começou o Plano Real. E eles começaram a dizer o seguinte. Primeiro, vamos ter que liquidar os bancos estaduais, vamos fazer um PROES, vamos fazer um PROER, e começaram a tornar os bancos mais, não só mais enxutos, mas mais estruturados, e fazer um sistema bancário ultracompetitivo, porque tem quatro bancos na prática. É uma loucura isso no Brasil. É o paraíso dos caras. Bem, nesse contexto, um banco com alguma importância, mas não era um banco muito poderoso, era o Bambirinos. E os caras começaram a dizer o seguinte, vamos vender isso aí, vamos liquidar. E o Zé do Banco, que era senador, foi vendo a pressão, foi vendo a pressão, e os caras colocaram o poder do Banco Central para liquidar com o Bambirinos. E vendeu o Bambirinos para quem? Para o HSBC. Muito bem. E um dia, eu estava indo dar uma conferência aqui em São Paulo ainda, e estava no hotel, e aí foi o dia que o Gustavo Franco foi nomeado para ser diretor do Banco Central e tem que ser sabatinado no Senado. Aí eu pensei, pá, o Zé do Banco é senador, agora vai enfrentar o professorzinho da PUC ali, com o Reino na mão. Não foi na sessão. Não foi na sessão. Aí uma entrevista, quando forçam a venda do banco, promovem uma intervenção, fazem a intervenção do Bambirinos para lá, mostram que, entre aspas, que está liquidado, que tem que ser que a única saída é vender, porque o Estado não pode interferir, porque vai ter gasto, quer dizer, porque não é da regra de interferir, tem que dar uma saída, como ele diz, de mercado, então vai ter que ser vendido, vendido para o HSBC. Aí entrevisto o Zé do Banco, e pergunto ao Zé do Banco, e aí, o senador, o senhor está aí, da base do governo e tal, e o presidente? Ah, o presidente está muito mal informado sobre isso e tal. É da FHC. Ah, é? Mas e essa política econômica e tal, que tem muitos problemas? Não. E liquidou com o seu banco essa política econômica? E o senhor? Eu continuo apoiando essa política econômica. Aí, tu imagina, o sujeito perde o banco e continua apoiando a política econômica. Isso fala o quê? Isso fala de uma consciência burguesa, da anticonciência burguesa, da ausência. O sujeito perdeu o banco. E a mesma coisa podemos dizer com o Paulo Schaaf. Isso mostra o quê? Um aluno em burguesia. Então, nenhuma esperança em nada que venha por aí. Nada. Isso já caducou. Se aprofundou a dependência, o que resta é a crítica da dependência e o tema da revolução social. É por isso que vem. Não é que eu digo, ah, eu quero a revolução. É que olhando objetivamente, diz assim, qual é a classe? A burguesia está interessada em fazer uma revolução como pensava Florestan dentro e contra a ordem, emancipar, fazer uma segunda emancipação, tirar o Brasil do buraco, fazer um desenvolvimento burguês autônomo. Não, não está pensando nisso. Renunciou isso. Ela estava vivendo maravilhosamente bem da dependência. Maravilhosamente bem. Agora, no outro lado tem um povo vivendo terrivelmente mal. e é isso que atualiza a Revolução Brasileira. Por isso que agora é uma hora da Revolução Brasileira. E não é mais a hora de minha casa, minha vida, luz para todos. É com essas coisinhas aí. É hora de discutir. Tem essa ambição que a burguesia teve com a CEPAL nos anos 60, 70, 80, que depois se dissipou. Enquanto o Newton toma água e vocês pensam nas perguntas, eu volto a estabelecer aquele roteiro para perguntas, para que as coisas fiquem... Primeiro que as perguntas sejam objetivas, como eu disse ontem, saber algo concretamente, uma dúvida objetiva, pode ser com provocação, uma crítica, mas enfim, algo que seja objetivo, que seja pertinente, ou seja, que tenha que ver concretamente com o que foi exposto, uma dúvida vinculada ao tema, que nesse caso foi os limites da ideologia burguesa na periferia latino-americana, os óbvios limites, os evidentes limites, e sejam expressas sinteticamente, expressas como perguntas, não como programatizações, biografias, etc. Perguntas de fato. Enquanto vocês pensam em formular essa pergunta, eu quero agradecer ao Newton pela jornada de hoje, na qual eu aprendi muito, enfim, essas coisas voltam a pensar. Eu já evidentemente comentava com ele que a CEPAL suspeitava que não tinha, ele me confirma que não tem, ou não tinha na época, é claro, nos anos 50, 60, uma discussão ampla sobre a questão penitenciária. Quando você fala de questão penitenciária, é penitenciária e reforma. Não existe penitenciária sem reforma. Porque como ela nasceu com um projeto fracassado, ela está com, como eu diria, isomorfismo reformista. Você reforma, 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 a penitenciária para ser igual. Então ela está presa, a penitenciária fala de reforma. Mas claro, na época, nos anos 60, na década de 70, em 70, nós estamos falando de 70 mil presos no Brasil. Nada. Hoje nós estamos com 650 mil presos, crescendo com mandados. Dez vezes mais. Dez vezes mais. um crescimento exponencial com o encarceramento. Na década de 60, política de drogas não era super encarceradora. A partir de 2006, ela se torna na principal forma. E de 70 em diante, em 76, se articula a política de drogas, que é onde se direciona o contingente, enfim, que estrutura o racismo, da repressão, etc. Mas até interessante, porque a gente lembrava do texto do Florestan Fernandes, a integração negra social e classe, por exemplo, e ele não conseguia ver a criminalização da droga como principal forma de extermínio da juventude negra ou encarceramento. E agora é central, é fundamental. Eu fiz essa provocação ao Nildo, e isso está para vocês que estão aqui, para o CPEC, mas são estudantes de outras faculdades ou dessa faculdade que não estão vinculados ao centro, da gente levar ao Instituto de Estudos Latinoamericanos a questão penitenciária, a questão carcerária, a questão criminal toda ela. Os nossos países vizinhos, nossos irmãos aqui, têm reformado o processo penal, o Chile por todos, capitaneado esse processo, e saíram do inquisitório e estão no acusatório. E os juízes lá no Chile que não quiseram topar isso, eles aposentaram. E aqui os juízes escrevem no Twitter que vão matar, que vão condenar, o nível de atraso, e o Chile aqui dando lição de democracia, isso tem que entrar agora. A esquerda tem que entender que a questão criminal é central hoje, porque o grande projeto de habitação não é minha casa, minha vida, é a penitenciária. É para ali que vai essa massa de pessoas que não conseguem sequer ser exploradas pelo capital, que não podem ligar o computador, não falam inglês, o cara se torna inútil e aí vai levado para lá. Seja como inocente, seja como prática, etc. Então acho que a gente tem que pensar nessa questão, e aí pensando o percurso que você fez, ele casa perfeitamente com a criminologia brasileira desse período. Foi uma criminologia que ficou um pouco perdida nessa ideia de que a integração do sujeito no mercado resolveria o problema da criminalização. E não foi assim. Enfim, para hoje pensar uma criminologia crítica cujo marco fundamental brasileiro é a obra do Juarez Serino dos Santos, as raízes do crime, lá em 78, e depois se consolida com a criminologia radical em 82. Quer dizer, nós ainda temos que construir essa criminologia crítica do ponto de vista latino-americano. Essas são as considerações que eu queria fazer. E aí, deixar aberta para vocês. Eu acho que pegar uma pergunta de cada bloco, assim, então, a nossa companheira, se vocês querem brigar, vocês três, ou... Bom, enfim. Eu acho que a gente não consegue fazer mais do que uma. Você perguntou ontem, certo? Ou fez uma intervenção. Eu queria dizer, mas tudo bem. E você lá ao lado. Fazemos mais, né? Então tá, então... Na próxima rodada você, e daí... Eu acho que faço pelo menos duas, né? Para que todo mundo possa falar. Mas eu sou a única mulher. Hã? Eu sou a única mulher. Já tem três aí. Não é, mas a pergunta é boa. Mas você pode dizer, sabe o quê? Eu sou a única mulher do Auditório Central. Isso, é. No outro aí. Fazer uma primeira, fazer uma segunda, para dar conta de todos, sabe? Aí só peço que declinem o nome, para eu poder fazer... controlar, enfim, as chamadas aí. Pois não. O seu nome? Olá. Boa noite. É... Meu nome é Ana. É... E aí, eu... Antes de fazer a pergunta, eu só quero colocar um dado, que é bem importante, assim, que ao longo da sua exposição, você, de alguma forma, provocou essa reflexão, enfim, do que ela está conversando com algumas outras pessoas. É importante mencionar, professor, que aqui na USP, na mãe maior, não tem o que o senhor chama de patinha. Não à toa, esse público é um público majoritariamente branco, né? Então, mesmo a gente estando aqui debatendo criminologia, que o professor Maurício já expôs, que são os negros que estão encarcerados, né? Então, só um dado importante. E aí, pensando na Revolução Brasileira, pensando na inserção do negro nessa revolução, eu gostaria de saber, porque o senhor coloca de forma muito linear a respeito dos limites da ideologia burguesa, né? E aí, nesse sentido, a minha pergunta é como que a gente pode discutir com essa população? Pode fazer um link ou não com a população carcerária? Ou com a juventude negra? Ou, enfim, com a população que está sendo exterminada, sendo que ela está dentro da prisão, dentro do cárcere. Então, aí, como que o negro será inserido nessa Revolução Brasileira? Obrigado. Quase, né? Deu o problema mais sintético, certo? Mas é uma excelente pergunta. Essa é uma pergunta que o CPEG faz, né? Que a gente quer saber, né? Mildo, emenda aí. Eu vou fazer uma emenda aqui arbitrária, tá? Diz aí. Dá pra pegar essa população presa nas condições em que ela está, com a capacidade de consciência que ela pode ter naquelas condições, e colocar nessa massa. Quando se fala de massa, essa massa está presa. E, assim, se você pegar as facções que organizam isso lá dentro, ou a consciência lá, ela é profundamente anti-revolucionária, conservadora até a medula, né? Quando não, desconhece absolutamente as determinações que levaram até a prisão. Isso é uma questão da maior importância pra nós. da tecnologia crítica. Beleza. E aí? O seu nome é? Ailton. Ailton. Nildo, sendo bastante rápido e simplificador até, pelo adiantado da hora e pela sugestão do professor Maurício. É... É... Nos últimos anos... Nos últimos meses, as narrativas que alguns setores que gravitam ao redor do petismo têm dado do chamado golpe parlamentar, é de que esse golpe serviu para destruir a economia nacional. Basicamente, quais setores? Até agora. Petrolífero, naval, construção civil e, mais recentemente, de carne, né? Então, eu queria... Bom... Mas, tomando a sua exposição no dia de hoje e de ontem também, é... A gente consegue detectar aí uma armadilha ideológica das maiores, né? Então, eu queria ouvir você especificamente sobre isso. E coloca não só a reforma, mas a criminalização também, né? Esse agora da criminalização entra em todas, né? Hoje em dia, sim, né? Porque quem faz política pública no país hoje é o Ministério Público. Não, isso aqui... Não, só fazer um parênteses aqui. Vocês reclamam com razão, sim. Quando eu descobri o Guerreiro Ramos, eu qualquer coisa na discussão eu colocava o Guerreiro Ramos. O cara vinha falar comigo sobre samba, mas o Guerreiro Ramos... O cara vinha falar sobre comida. O Guerreiro Ramos disse... Alguma coisa... Mas tem, senhor. Qual política pública? Não tem... Não tem a polícia, não tem o Ministério Público, mandando nos prefeitos hoje, mandando no Congresso, num bando de COVAG. Isso, né? Sua nome? Marisa. Eu sou da Defensoria Pública de Marília. E trabalho como psicóloga lá. Como eu tava muito cansada, que eu viajei quase 500 quilômetros pra chegar aqui ontem, eu fiquei com a pergunta no cabide, que é desrespeito a 94. né? pra meia dúzia ou uma dúzia de pessoas aqui, que viveu uma época que tinha 80% de inflação ao mês, até chegar a 94 e a gente ter esse plano real, que o dinheiro teve muitas modificações, cruzado, cruzado novo e tudo mais. Então, nós vivíamos a inflação a flor da pele. Então, o poder de compra era difícil, porque a mercadoria, de um mês pra outro, quase dobrava o preço, né? E depois, com aquele período de instabilidade, deu aquele alívio. Então, era como se a gente saísse do inferno e fosse pro céu, né? Eufemisticamente, o inferno, porque era o nível de vida, né? E marcação de preço todo dia. Então, ontem o professor fez uma crítica a respeito do plano, e eu fiquei muito sem entender por quê. Eu falei assim como uma dona de casa, um conhecimento empírico de quem tem dinheiro no bolso e o dinheiro não valia, e de repente melhorou, pelo menos, do que a gente vivia. Então, eu gostaria que o professor falasse sobre essa questão. É, pra fazer um bloco, só que o meu receio é que se eu faço dois blocos, depois fica um pouco esvaziado, né? Então, já mais duas perguntas, a sua e a dele, e a gente já faz uma só, pode ser? Por favor. Professor, bom... Desculpe o seu nome. Meu nome é Luiza, eu sou da USP de Ribeirão Preto, do direito. Eu queria saber, é porque o senhor fala muito em integração latino-americana, e eu queria saber se o senhor vê algum cenário favorável na política externa da América Latina pra essa integração acontecer, ou é justamente o contrário? E eu faço essa pergunta pensando, como exemplo, o macrismo na Argentina, né? Enfim, que direciona pra uma relação um pouco mais próxima nos Estados Unidos, até a visita do Obama, ano passado dançou tango lá e tudo. E era mais meio por esse viés. Então, a ideia é sua e a gente... A minha se relaciona muito com a do Ailton, meu nome é Pedro. Quando a gente... Basicamente a pergunta é, por que a burguesia brasileira ou latino-americana não pode cumprir um papel progressista? Por que a gente desenvolvesse isso? Porque o que eu consegui extrair é que era uma razão mais política de... Isso necessitaria de um assento das massas e a burguesia não quer esse assento das massas. Mas quais são as razões históricas ou econômicas mais enraizadas, assim, estruturais, do por que isso não pode acontecer? E isso também se liga com... Em que medida tem a ver com o negócio da carne e o debate que surgiu? Ah, não, mas a indústria nacional faz frente ao imperialismo. E hoje de manhã você comentou na mesa lá do 11 de agosto sobre isso, que não tinha nada a ver, esse negócio eu queria... Desculpa, só de uma parte eu não entendi. Hoje de manhã você comentou na mesa do 11 de agosto sobre essa história de que a indústria nacional não faz frente ao imperialismo, pelo contrário, etc, e desenvolveu um pouco isso. É isso. Com licença. Pois não, desculpa. Na questão da companheira, se você pode falar um pouco do Mercosul e as relações de soberania? Isso. Bom, eu vou inverter a ordem aqui, quer dizer assim, começar com a Marisa. Olha só. A burguesia brasileira decidiu que a inflação é o principal inimigo do homem e saiu mandando bala. É claro que a inflação, para quem vive de salário, é terrível. Mas não é por causa da inflação, é porque o salário é muito baixo. O salário é terrível. Agora, como o sujeito sabe que ele não pode mexer no salário, que ele tem que lutar para o sindicato, enfrentar o patronato e elevar o salário, ele diz, bom, então pelo menos que acabe a inflação. Daí a legitimidade. Agora, a inflação tem um inconveniente para a classe dominante que é preciso mostrar. A inflação, nas condições latino-americanas, ela gera o ativismo sindical. E isso é terrível para a burguesia. E os sindicalistas, até os da CUT, que estão muito abobados ultimamente, todos, Vicentinho, toda essa gente, os que não abobaram lá no sindicato viraram deputados, que ficaram mais abobados, que viraram deputados. Então, o que acontece? Essa gente, ela bobou. Porque era o seguinte, o trabalhador ia na luta entre os salários e os preços, o sujeito ia para o sindicato, para a greve, para a paralisação, enfrentava a polícia, etc. e começava a entrar na política. E o sindicato se transformava num mecanismo poderoso de politização. E como diz o Keynes, naquele texto maravilhoso chamado Inflação e Deflação, que todo mundo deve ler, ele é lá e cita o Lenin. Ele diz, quer desacreditar o mercado, acabe com a moeda. E o que que é? A tua fé que tu falou assim, dona de casa, qual era? É que aquela moeda já não dava mais conta. Isso aqui não dá mais conta. E se vier o Lenin, vamos pro socialismo. Tchau!